Estamos aqui na Rua da Graça, no bairro Floresta, zona sul de Porto Velho. Hoje nós vamos trazer aqui os moradores que estão querendo agradecer o trabalho que foi realizado na rua. Veladio, você mora há quanto tempo aqui nessa localidade? Já moro há uns 25 anos já. Vocês estão satisfeitos então com a limpeza? O que foi feito aqui? Bom, depois de tanto tempo, desde 2014, quando a prefeitura, né, 2014 anterior, veio aqui, fez um mutirão também no bairro aqui e deixou um entulho aqui. E na segunda-feira, que foi em outubro, né, de 2014, e deixou um entulho aqui. Ficou de vir na segunda-feira para resolver o problema e nada. Então agora em fevereiro fiz uma solicitação de limpeza, inclusive com o amigo Val. E fui solicitado e agora em menos de um mês foi resolvido o problema da nossa rua. Então ainda mais aqui parece que tinha um pessoal que tinha pego até cobra, aqui tinha tudo. Pegaram cobra coral, veio ali daquele lugar ali, e veio dentro de um, como se diz, dentro de um isopor. Aí a cobra veio lá de dentro, dentro de um isopor, que jogaram aqui e a cobra saiu, né. Deixaram um presente de grego aqui. Presente, era. Deixaram um colchão também, o colchão velho, aí a cobra saiu de dentro. E só vinham de outros locais da cidade para jogar lixo aqui? Vinha aqui, nós aqui não jogávamos lixo não, mas o pessoal que vinha de lá, vinha de carrinho de mão, jogava bicicleta velha, era geladeira, fogão velho, tudo jogava na frente das casas nossas, né, mas ninguém via. Porque se eu visse, eu denunciava, porque isso aí não podia não, né. Então aí ficou aquele entulho doido aqui, a gente não sabia mais o que fazer, o mato crescia. Eu tenho um neto que ele era quem enroçava de vez em quando, batia, que era para tirar o mato, porque ninguém fazia isso, só ele que fazia isso. A não ser o trator que vinha para tirar, mas deixava o entulho aqui, como ele falou agora, né. Então, aí agora veio esse mutirão para tirar tudo e nós estamos agradecidos pelo que eles fizeram, né. Muito bom o que eles fizeram com nós, então nós estamos agradecidos por isso. Tá certo. Eládio, tem os outros moradores que estão aqui também. Eládio, você também quer fazer uma solicitação para as pessoas, tanto os vizinhos como também as pessoas de fora, para não jogarem lixo aqui, né. Exatamente. Não só a nossa rua, aqui o bairro está sendo todo, tem uns entulhos ali na frente, porque a prefeitura tem muito trabalho, né. Então, principalmente a rua, vamos assim, tem os vizinhos, vamos encontrar três, quatro pessoas e contratar uma caçamba e jogar o lixo, para não jogar o lixo, que está tão bonito agora, e falar com a prefeitura também, que vamos aproveitar, asfaltar ou mandar aqui encascalhar, ou falar com o dono do proprietário aqui do terreno para poder ajeitar, para não crescer mais o mato aqui, porque senão volta tudo outra vez. Quer dizer, da minha frente eu cuido, agora lá para frente, principalmente de noite, é quando o pessoal vem jogar o lixo. É, plantas também, aqui tem uma área grande, então a rua é aqui, lá é a calçada. Então, hoje a rua dá graça, não está mais sem graça, hoje está, beleza. Com graça, hoje está com graça, graças a Deus. Está aí, então, os moradores aqui da rua da graça, no bairro Floresta, zona sul de Porto Velho, como eu falei, estão contentes com o trabalho que foi realizado, o mutirão da prefeitura, onde os moradores retiravam o entulho do interior dos terrenos, colocavam na frente, e aí o trabalho da prefeitura era recolher e limpar, como foi limpo aqui, arrancar o mato e retirar do local, e a rua da graça aqui, realmente está limpa e agora os moradores estão felizes e mandando um recado, agradecendo as autoridades e também mandando uma mensagem para os moradores evitar de jogar entulho aqui no local. Está certo? Então, com imagens de Eduardo Lima e do Félix, para o Rondônia Urgente.